A Ubisoft me convidou pra testar a nova temporada do Rainbow Six Siege, o ano 7 Season 2 com o nome Vector Glare. Eu adoro fazer parte dessas gravações, eu adoro ver o conteúdo antecipado, eu espero que a Ubisoft me convide sempre pra eu sempre poder trazer esse conteúdo pra vocês. Mas hoje eu vou ser obrigado a falar bem mal, porque eu tô bem frustrado, eu tô bem frustrado com essa atualização e tem coisas muito boas nessa atualização. Mas eu estou muito frustrado com a visão, com o caminho que o Rainbow Six segue insistindo em tomar e teve um elemento nessa atualização que pra mim foi assim, a gota d'água da parada pra, mano, pra me frustrar muito. E talvez você esteja falando, Patife, mas se você está frustrado, você já nem joga mais Rainbow Six Siege, por que você continua participando dos testes? Por que você continua? Porque, mano, eu amo Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege foi a melhor experiência de games que eu tive na minha vida, foi muito marcante pra mim todos os momentos que eu vivi no jogo e eu tenho muita saudade daquele tempo. E muita gente, aliás, todo dia que eu abro live, alguém entra na minha live e pergunta se eu nunca mais vou jogar Rainbow Six Siege. E eu sempre falo que nunca é muito forte, que eu tenho muita vontade de jogar o Rainbow, eu tenho muita saudade de jogar o Rainbow. Mas o Rainbow me perdeu, o Rainbow perdeu o meu carinho, o Rainbow perdeu o fator de diversão pra mim. Então eu não digo nunca, porque eu acho o Rainbow Six único, porque eu sou apaixonado por esse jogo, porque eu torço muito pra voltar a jogar o Rainbow Six Siege, pra me divertir com o Rainbow Six Siege, como eu me divertia antigamente. Eu sonho com o dia que eu vou abrir esse jogo e eu vou me divertir como eu me divertia. E por que eu me divertia tanto, mano? Rainbow Six chegou, era um jogo completamente diferente e único, nada era igual ao Rainbow Six. Um mapa, você desmontava ele inteiro, quebrava pra parede, entrava por janela, por cima e por baixo, tinha jogado as novas todos os momentos. E a gente, durante um tempo, a gente aprendeu a lidar com novos operadores e novos mapas e foi muito irado. Quando a gente aprendeu o básico do jogo, entraram dois operadores novos, um atacante e um na defesa e um mapa novo. Ou seja, a gente teve que reaprender tudo de novo naquele novo mapa e a gente teve que reaprender todos os mapas que a gente já tinha aprendido. Afinal de contas, mudou a dinâmica de jogo, tanto da defesa quanto do ataque. Ao longo do ano, a gente tinha quatro novos atacantes e quatro novos defensores, além de quatro novos mapas. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada três meses dos primeiros anos do Rainbow Six, você tinha um jogo novo na sua frente. Você tinha possibilidades, você tinha jogatinas, você tinha momentos, você tinha, mano, um monte de novidade. A cada três meses, eu tinha tudo novo na minha frente no Rainbow Six City. Teve aquela Operation Health, que foi quando o jogo não se aguentou, ele quebrou. A Ibana quebrou o Rainbow Six, né, na questão de códigos. E eles tiveram que fazer uma operação pra curar o jogo. Tudo que tava ruim, tudo que tava quebrado, excesso de hacks e tudo mais. As duas, e aí eles adiaram os dois operadores daquele período, né, daqueles três meses. Nos outros seis meses, eles lançaram os seis operadores. Foram três atacantes e três defensores, além dos mapas. Com o tempo, o que foi acontecendo? Eles foram lançando, começaram a lançar menos operadores, aí começaram a lançar um de cada vez. Então ficou um atacante, um defensor, um atacante. Ou seja, aí diminuiu de oito pra quatro operadores no ano. Aí eles também pararam de lançar mapas novos. Eles começaram a lançar reworks, arrumar o problema dos mapas. O foco do Rainbow Six City dos desenvolvedores da Ubisoft começou a se tornar a gameplay competitiva do jogo. E eles fizeram isso muito bem. O competitivo do Rainbow Six é insano. E eles pegaram um momento muito bom. O COD não tava em alta, o Battlefield tava meio sumido. Então o Rainbow Six começou a crescer muito. E chegar a níveis ali, mano, da galera comparar do Rainbow com o CS. E, mano, foi um momento, um ápice absurdo no game. Era muito legal. Todo mundo jogava o Rainbow Six. E aí, o cenário competitivo do Rainbow Six começou a ter muita seriedade. Os investimentos da Ubisoft pelo mundo pra montar suas ligas. E estimular as organizações a irem pros países. Então, o Face Face, o Team Liquid, vários times virem pro Brasil. Mano, eles fizeram uma gestão global, um projeto longo, um projeto duradouro. Mas eles esqueceram os jogadores do jogo. E aí, quando eles esqueceram os jogadores pra focar só no cenário competitivo, a coisa começou a ficar um pouquinho mais estranha. De novo, o cenário competitivo é insano. As competições são iradas e é tudo muito legal. Mas a diversão do jogo se perdeu. O jogo deixou de ser um negócio novo, inovador, pra ser sobre metagame. Sobre a melhor posição, sobre a melhor função. E com a redução de novos conteúdos, ou seja, menos operadores, menos mapas, o meta foi se reforçando ainda mais. Então, jogar Rainbow Six deixou de ser aquilo que você juntava os seus amigos pra dar risada e virou um negócio de você juntar com seus amigos e você treinar pra ganhar. Não tem problema nenhum nisso. O problema é que muita coisa foi sendo deixada pra trás nesse meio tempo. E isso vai causando frustração. E isso foi perdendo jogadores. Ao longo do tempo, o pessoal ia falando, o jogo não tá indo bem, o jogo tá indo mal, o jogo tá perdendo jogador. E os caras iam lá e postavam, olha quantas pessoas juntaram Rainbow Six. Olha como o Rainbow Six é um sucesso mundial. E agora, sabe qual foi a atualização que me fez fazer todo esse vídeo e bater esse papo com vocês? Na nova atualização, eles estão iniciando uma campanha pra que quem joga Rainbow Six traga amigos para voltar a jogar Rainbow Six. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eles vão estimular pra você que joga Rainbow Six, você chame seus amigos a voltar a jogar Rainbow Six. E aí, se o seu amigo voltar a jogar e jogar 5 partidas com você, você vai ganhar skins e operadores e crédito no game e várias paradinhas. Então, agora não me venha falar que não tá batendo a aguinha no popote. Porque tá batendo o desespero. Porque tá caindo a player base do game. Os caras esqueceram que, sei lá, pelo menos 80% dos jogadores jogam no big game pra se divertir. E não pra virar o próximo profissional de Rainbow Six e não fazer carreira do game. Então, é muito estranho que as coisas tenham se perdido, que eles enxerguem isso, mas que eles ainda não estejam focados em inovar. E aí vem a Vector Glare que eu testei esses dias. De novo, a minha tarde foi maravilhosa com os meninos. Eu me diverti pra caramba. Mas o negócio não muda nada. Eles colocaram um novo operador. E o mapa que eu lançar agora, eles lançaram pra próxima... Não, ó. Sei lá, tem mapa. Tem uma salada de mapa lá. O mapa do terceiro trimestre foi pro quarto. Enfim, mano. Mesmo operador, um operador novo. Operador, pô, legal. Personagem irado. Com lore, equipe de arte, inclusive, incrível. Várias artes bonitas e tudo mais. Mas no final das contas, na hora da jogabilidade, o novo personagem tem somente uma smoke nova. É uma smoke nova. É isso que tem agora. O ataque tem uma nova smoke. Joga um roletinho assim, sai rolando. Sabe quando o papel higiênico cai no chão? É isso. Sai rolando assim, né? E sai fazendo uma cortina de fumaça. É uma fumaça como todas as outras fumaças. O Glass enxerga através da fumaça. E a fumaça do Rainbow Six. Você sabe como é a fumaça do Rainbow Six. Eu não tenho o que falar pra você como é a fumaça do Rainbow Six. É isso. Eles também lançaram um mapa dedicado pro modo TDM. O que é também uma boa atualização. E esse que é mais louco. Olha que engraçado, mano. Operador não muda nada. É só mais um smoke e foda. O modo TDM, eles lançaram um mapa muito legal. Um mapa focado no TDM. É um mapa que dá uma outra cara pro jogo. Não tira os mapas antigos. Então, aí tem os outros mapas do TDM lá. Acho que é só favela, né? Os outros mapas. É só favela, eu acho. Mas enfim, o mapa novo do TDM é legal. Deixa mais mapa do TDM. Sei lá também. Mas o mapa novo é legal. Ele é bem feitinho. Ele é toda uma estruturinha feita pra um TDM ser divertido. E o combate ali flui bem. A grande sacada dessa temporada, e pra mim é um ponto altíssimo. E aí não é nem o Patife que você tava criticando. Agora eu sou só elogios. É o estande de tiros. Agora você tem o estande de tiros. São duas salas separadas, né? E você tem como testar as suas armas. Eles pensaram na experiência do usuário. Então, pô, você testou a sua arma com o freio de boca e você quer ver o recoil dessa arma com o bagulho de, sei lá, com o compensador. Aí você muda, você aperta um botão, você consegue mudar rapidinho. E ele marca a diferença de padrão de recoil com cores diferentes de acordo com a mudança que você fez na sua arma. Além de ter colocado um dummy lá pra você atirar e verificar o dano da sua arma. Mano, o estande de tiro é simplesmente incrível. Então, mano, é a mesma equipe que, pô, que percebeu uma necessidade do público e criou um bagulho tão da hora. É a mesma equipe que, mano, que parece que tá sambando quando é um negócio, é trazer inovação e diversão pro game. E o jogo tá se tornando esse mesmo negócio de sempre que não me atrai. É uma pena. O pessoal vira e me pergunta, pô, Patife, você vai voltar? E, mano, um dia talvez eu volte pro Rainbow Six Seed sim. Quando o Rainbow Six Seven sair, tá ligado? Quando o Rainbow, quando o Rainbow virar um Rainbow Six Seven. Eu falei Rainbow Seven Seed, talvez. Enfim, mano, eu acho, eu acredito honestamente que precisa rotacionar todos os mapas. Tem que arrancar todos os mapas, fazer 5, 6 mapas novos. Tem que mexer nos bonecos. Passou 10 anos, os bonecos mudaram os gadgets. Sei lá, mano. Tem que inovar. E, ah, mas Patife, o competitivo, que é o foco dos caras, mano, deixa o modo personalizado lá. Pros caras continuarem fazendo os campeonatos e no ritmo que o competitivo tem que fluir. Porque acho que eles entenderam o ritmo que tem que fluir. Mas é uma pena, porque agora, nesse último mês, já rolou uma salada. A gente tava aqui testando o negócio. Eu tava vendo lá os time brasileiros tendo que jogar com pinga absurdo. Porque tavam sem visto, porque tavam no México. Enfim, mano, o competitivo rolou uma saladona. E é muito triste o que tá acontecendo. Porque parece que, mano, os caras abriram mão do casual, do diversão, pra focar no competitivo. Aí o competitivo, não sei o que tá acontecendo também, que vira uma salada. E o bagulho, o tempo tá passando, mano. E eu não sei qual que é a visão dos caras. Porque agora sim, eu tenho certeza que esse negócio de traga o seu amigo pra voltar pro Seed. É sim, batendo aquele desesperindo. E aí, o que a gente vai fazer? Ao mesmo tempo que tá vindo o Mobile com tudo novo. Com um público, mano, gigante, novo pra alcançar. Então, mano, tá tudo meio salada. E no final das contas, o que me sobra é só um pouquinho de frustração. E muita esperança de que a qualquer momento, talvez, eles acertem a mão. E voltem a entender que tem pessoas que querem jogar o Rainbow Six Seed pra se divertir. Talvez com isso eles lembrem do que a gente já passou, mano. A gente tinha um jogo que a cada três meses era tudo novo. E agora a gente tem um jogo que coloca um operador e não muda nada no jogo. Não muda nada. Ah, mas a gente vai mudar os mapas do campeonato. Não, tá bom, mano. Que bom. Pessoal do campeonato. Porque pra nós que não jogamos campeonato, né? Então, é isso. Fui 100% honesto. Tem um pessoal que vai ficar bravo. Tem um pessoal que fica bravo. Faz parte. Pode ficar bravo. É isso. Faz parte. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, você comenta aí o que você não gostou. E eu espero ver vocês em algum outro jogo. Porque no Seed, essa Season, vocês ainda não vão ver não. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E tchau.